Mais um resgate emocionante na Turquia. Três irmãos foram encontrados após ficarem quase 200 horas sob os escombros do terremoto. Primeiro, as equipes de resgates retiraram os dois irmãos de 17 e 21 anos. Em seguida, socorristas localizaram o irmão de 18 anos. No vídeo, é possível vê-lo sendo carregado em uma maca. Não há ainda notícias sobre o estado de saúde deles. Enquanto isso, o número de mortes devido ao terremoto que atingiu a Turquia e a Síria já passa dos 37 mil. Este é considerado o tremor de terra mais letal da Turquia desde 1939. Imagens de drone mostram como as cidades ficaram totalmente arrasadas. Parecem cenas de terra arrasada por uma guerra.